Ô, negão, sabe dizer se aqui passam 258 pra praça 15? Com todo respeito, senhor. Negão, é o seu passades! Desce já daí, moleque. Vem pra cá, pai, vem comigo. Só não dá futuro ninguém, não. Você tem que ser trabalhador. Você tem que estudar. Um menino que se tornou sambista. Eu vou sair da aeronáutica, mãe? Não. Eu sou músico. Ô, Nancy, me ajuda. Ô, mãe, ele é artista. Ele gosta de samba, ele gosta de noite, mulher, de cachaça. Ô, Nancy, que que merda de ajuda é essa? A de Tereza, aonde anda a minha Tereza? A gente tá precisando de alguém pra fazer escada pro grande hotel. E eu? Não, não esquenta, não esquenta. Não esquenta, eu sou maluco, esquenta, esquenta! Você tá rindo de quem, ô, seu... Seu Mussum? Seu Mussum, seu Mussum, seu Mussum, vai, Mussum, vai, Mussum! O Mussum é o cac... Assassinar o camarão Assim começou a tragédia no fundo do mar Eu quero refager a escolinha do professor Raimundo. Agora que a gente começou a ser respeitado, você volta com essa história de virar palhaço. Qual é o nome do programa? Os Trapalhões, cara. Um Santista que se tornou um Trapalhão Segura um Sum O Sum? Você é um palhaço? O maior palhaço que eu já vi Será que eu fiz as escolhas certas? Você tem que aprender também, mãe Eu te ensino Esse é o A Um Trapalhão que se tornou eterno Ninguém pode roubar os seus sonhos Então é só isso É só falar o final da palavra com isso Exato O que tem graça é isso, seu Gil? Com você falando, tem Cacias! Cacias!